Magashkala Magashkala está localizada na costa ocidental do Mar Cáspio. Desde a queda da União Soviética, é a capital e maior cidade da República do Daguestão na Rússia e do Distrito Federal do Cáucaso Norte. Magashkala é hoje um importante centro econômico, educacional, científico e cultural do Cáucaso Norte, sendo também uma das cidades em maior crescimento na Rússia. Além de ser um importante porto marítimo no Mar Cáspio, atualmente passa por um acelerado crescimento no ramo da construção. Seus setores industriais mais importantes são as refinarias de petróleo, a fabricação de máquinas e a manufatura química e têxtil. O time de futebol, o Futebol Clube Anji Magashkala, fundado em 1991, já teve os brasileiros Roberto Carlos, em 2011, e William, em 2013, entre seus jogadores notáveis. O daguestanês vê os esportes de combate como um meio de honrar os que tantas vezes lutaram pela independência do país e em defesa do território. Por isso, o daguestanês é conhecido como o nascedouro de gente bruta nos esportes de luta. Há muito mais academias de luta do que campos de futebol, quadras de basquete ou ringues de patinação. Grandes nomes do MMA nasceram lá, como por exemplo o ex-campeão Habib Nurmagomedov. Com mais de meio milhão de habitantes, Magashkala tem grande pluralidade étnica e é uma das poucas grandes cidades da Rússia onde os russos não são a maioria. Eles são apenas 5% dos habitantes. O censo de 2010 registrou a presença dos povos Avar, Kumike, Darguine, Lesguiano, Laks, Tabassaran, Hutul e Azerbaijano, todos eles de maioria muçulmana. Desde a dissolução da União Soviética, houve uma retomada islâmica no Daguestão, sendo que 83% da população é de muçulmanos. Na cidade de Magashkala, cerca de 90% dos residentes são muçulmanos do ramo sunita. A grande mesquita de Magashkala é uma das principais atrações turísticas da cidade. Magashkala, financiada pela Turquia e inaugurada em 1998, tem capacidade para mais de 17 mil devotos, sendo a maior mesquita da Rússia e uma das maiores da Europa. Magashkala está próxima de áreas de conflito e, por isso, toda a região conta com a presença de um pesado serviço de segurança. Magashkala é uma cidade com muitos grupos étnicos, muçulmanos não alcançados. Que essa realidade seja transformada e haja pessoas de todos esses povos seguindo a Jesus. Toda a região do Cáucaso é historicamente conflituosa. Ore pela paz definitiva que só Jesus pode proporcionar. Ore para que Deus levante seguidores seus que sejam treinadores de futebol, jiu-jitsu e outros diversos esportes, para que assim a luz de Cristo brilhe entre os esportistas. Ore para que os seguidores de Jesus em Magashkala tenham uma fé viva e forte e que continuem a se multiplicar. Que pelo menos 10% dos muçulmanos da cidade de Magashkala entregue suas vidas ao Senhor Jesus até 2030. Transcrição e Legendas Pedro Negri